Eu já fiz uma cansada, achei o tesouro do mapa Hoje o topo não me escapa, é o mais brabo do jogo Meus netos ricos com a mirança, seu tio no mato com balança Valenciada na estampa, é o Ruby Boy de novo Começa, ó, a gentice aqui, mano, me deu a maior carcada aqui Ela só vai soltar o beat quando ela levantar a mão Então, mano, ajuda aí, por favor, velho Já levanta a mão aí, rapaziada A gentice tá brava pra caralho aqui, tá muito brava, velho Tá bom Se tu ama essa cultura, como eu amo essa cultura, diga hippie Se tu ama essa cultura, como odeia a ditadura, diga hippie Hippie Tranquilidade, o beat tá maneiro, a gente já traz O verso que é da hora, a ideia é percepiz Já tombo dois MC, a batalha é vista Infelizmente mano no freestyle, sem se arrisca Realmente, mas olha só, eu explico numa dessa vez Odeia a ditadura, mas o que? Eu odeio vocês Até porque fazer o que agora? Nesse improvisado, eu acho que acabou pra você Você nunca passou de um retardado Retardado, mas nessa levada Você não tem improvisado É toda essa rima aqui nesse proceder Como é que eu vou dar parte? Você não soube responder Fala bom que a truta rimando, eu mando bem Quando o MC é bom, meu truta tira a resposta onde não tem Valeu? Pra começar a rima que é no dialeto E contra mim, melhor você ficar esperto Tira a resposta onde não tem Pode ir pra que não capricho Quando o Gary manda bem de MC, ele tira lixo Fazendo a levada, meu compara Eu também odeio a ditadura Pau no cu do Bolsonaro Claro, mas olha só, você achou bonito Você não odeia ele Só falou que odeia pra pegar e tirar grito Até porque no verso você persista Você é duas caras, nunca passou de um fascista Ei, 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 ei É duas caras vacilando Você não tem improvisação Rima é de divina, que informação Tira o lixo, truta, na disciplina Não esquece que lixo é reciclável e eu viro uma obra-prima Valeu? Isso daqui é freestyle Rima que é boa, cê sabe, nem encaixar no detalhe É fácil me chamar Aê, rapazinha da Muito barulho pra esse round aí, família Aê, por quem começa Muito barulho pras rimas de WM e pirange Peguei Merak e vini É isso, WM e pirange Começou 1 a 0 Terminou o conversa aí, rapaziada Vai que vai Todo mundo com a mãozinha pra cima Vai Vem, vem Vem aldeia Vem, vem Vem aldeia Vem 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 assim, vem assim Vem assim Morte-se cara no trap 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 Mas cê sabe que até te deu um maqui, que porra de passatempo? Eu te quero igual, que me dá quem? Mano, que você tá chapando nessa porra, cê não tem o que dizer Não adianta se olhar, cê não tem rima disciplinar e você vai morrer Realmente, mas olha só, esse aqui é seu stalk Você é Nutella, não é Queen Croke, você é Queen Croke Mas aí, pra ser o quê? No verso, olha só, você dá vacilo No verso, você vai à lona Pirangi, não é pirangi, nunca passou de uma vacilona Ela tem flow, fazendo free Quando ela encaixa no beat, você não encaixa E eles tiram o gi Ei, vamo fazendo a lombada Olha, vamo fazendo aqui no gueto É fácil, me chama de rockista Quando cê determina quem tem cabelo presco Ela não encaixa no beat, mano, mas manda rimar boa Isso assuma Já sua dupla encaixa no beat, só que me manda ela não manda porra nenhuma, valeu? Isso é freestyle, tá ligado? Meu mano, a rima que podia não é creme e caca Só que bolacha de algo e só eu que sinto em fobra no meu dia Mano, nessa revada eu assino o B.O. Que adianta cê falar, falar um pouco faz melhor, ó Cê não tem informação, não adianta cê gesticular Vai te ferrar, não tu proceder, calavão, só que é minha vez de rimar Mas eu não encaixo no verso não seja oriundo Fazer falar que eu não encaixo no beat não te faz ser melhor do que eu, só te iguala todo mundo Até porque fazer o que? Olha só na versatilidade Eu não encaixo no beat aqui, todo mundo sabe Agora faz uma rima que seja uma novidade Uma rima que seja uma novidade Tá ligado, mano, porque aqui você compete Eu termino a rima, você quer pegar no 38 Por quê? Será que você vota 17? Ó, vou continuar Tá ligado, anda, levada, se liga na sessão Ela primeiro me crimina de fazer Eu jogo na cara e você levanta a mão Vamos lá pela ordem de chegada bonita, do jeito Meraki Vini Vini Piranji Esqueci o nome do nome Gabriel Gabriel Galera, se eu não lembrar o nome dos meninos Vocês não xingam não, porque eu sou mais as meninas, entendeu? Desculpa Nós amamos meninos também Rapaziada, muito barulho aí, respeito pra Meraki e Vini, por favor, véi Ah, isso...